Rodovia Sul, Natal, Piranji, aqui estamos chegando no começo de Pirambuza, Tabatinga, daqui a pouco chegamos em Tabatinga, observe a quantidade de carro e é só o começo da autoestação, isso aí é para você que mora em outro estado, até mesmo em outro país, observar as belezas aqui do nosso Rio Grande do Norte, a terra do povo mais acolhedor, do povo mais gentil e cidadão do Brasil e a terra também das mulheres mais bonitas do Brasil e dos homens também, venha conferir, observa a quantidade de carro, ainda é cedo, dia de domingo é cedo, não começou nem a autoestação, é só no começo, hoje é 8 de janeiro, 8 de janeiro, mas observe, e quando começar o carnaval, então não fica reclamando da vida, disso, daquilo, outro, né, tenta, inventa e faz um 2023 diferente. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, e aqui em Natal Tabatinga você pega a besta, é, 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 Natal Tabatinga Amarelinha, tá lá no meu, é no meu canal no Youtube, no TikTok, né, o busão, o micro-ondas, né, cabe muita gente, você, é, é, tem câmera e tudo. Olha o povão bonito aqui, maravilhoso, com licença, isso aqui é esse povão aqui, gente, ele é, ele me sustenta, ele é quem paga meu salário, porque eu sou youtuber e empreendedor, é por isso que eu trajo esse povão com amor e carinho, ali é o cobrador Benício, o motorista Marcelo, é nóis, gente. Vem ladinho. Vem ladinho, ó, compartilha, deixa teu like, se inscreve e vamos que vamos, partilha no coração das mulheres, uma perda de mão na mão dos homens.